Jogar bola qualquer um joga, é quantos jogadores de muito boa qualidade vieram ao Palmeiras e não conseguiram ficar, não era porque eles eram maus jogadores, é porque realmente o entendimento do que era suportar vestir essa camisa, eles não tiveram esse entendimento, não tiveram essa compreensão, alguns não tiveram o tempo necessário, porque realmente é muito grande, a frase do Zé bate no peito e fala que o Palmeiras é gigante, o Palmeiras é gigante, isso, fala Zé aí, bate no peito do amigo do lado, você não tem, pode bater no seu, o Palmeiras não é grande, e o pessoal olha e fala, como assim Zé, vai se queimar aqui, o Palmeiras é gigante, o Zé não mentiu, o Zé não mentiu, porque a gente poderia lembrar aí uma lista de bons jogadores que vieram aqui e não conseguiram jogar, então a cabeça de um cara que vem, não só o jogador, mas qualquer profissional que vem para o Palmeiras tem que vir preparado para suportar o que um clube gigante como esse oferece. Ser avante é fazer parte de um Palmeiras protagonista em campo e equilibrado fora dele. Seja só se avante. Vem para a fã, aqui o foco é você.